Se ainda as tuas mãos não acordaram Se ainda os teus olhos não se abriram E acredita que é certo esse caminho Os anjos de Deus alertaram Ló, sobrinho de Abraão Deixa a cidade não olhe pra trás Seu coração, seu coração Saia hoje de Sodoma e vem Deixe para trás o mal que te tira o bem Ore sempre e vigie teu coração Nunca deixe de entender a cruz Receba o fogo do amor de Jesus Todos os dias e verás a luz Todos os dias e verás a luz Estão vendendo Jesus a 10% em cada pregação Mesmo da igreja elegem políticos por comissão Velhos e jovens, crianças, adorecem por conexão Atenado a qualquer hora na rede celular ou televisão Os anjos de Deus alertaram Ló, sobrinho de Abraão Deixa a cidade não olhe pra trás Seu coração, seu coração Seu coração, seu coração Saia hoje de Sodoma e vem Deixe para trás o mal que te tira o bem Ore sempre e vigie teu coração Nunca deixe de entender a cruz Receba o fogo do amor de Jesus Todos os dias e verás a luz Todos os dias e verás Jesus A gente já faz sem enganar